Antes de tudo, quero deixar aí a dica do site parceiro Blood Souls Brasil, do meu amigo Nanantaki. Ele está sendo cada vez mais alimentado com guias diversos, análise da história e outras informações úteis para que a galera possa acompanhar o Bloodborne e o futuro Dark Souls 3. O link está na descrição do vídeo. Quer ganhar um Dark Souls 3 em mídia física ou camisetas e season pass do jogo? Não percam a promoção do canal. O link dela está na descrição desse vídeo. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo. O poder do meu filho de dragões, meu filho de dragões. Bem, eu não vou deixar ele, porque ele é tudo que eu tenho. A CIDADE NO BRASIL Ah, dear little Arcelot. Where have you gone? Are you hiding from me? Come out! Come out! Don't be afraid. You're born a giant of dragons. What could you possibly fear? Now, now on. Show yourself, Ocelot. Find the end of the Ocelot. Ocelot! Ocelot! No retard! No retard! Embror, o céit 對 Senhor! Ai quebrou o céit do no ram enpoelam? No retard! No tremor, o céit. No tremor! O que é isso? 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 O que é isso?